O jogo foi no estádio Antioquo Pereira, em União da Vitória, na tarde desta quarta-feira. O União viajou após o empate na estreia em casa contra o Verê pela segunda divisão do Campeonato Paranaense. Na casa do adversário, o time sudoestino se sentiu bem à vontade nos primeiros 45 minutos de jogo. E foi no primeiro tempo o único gol da partida. Após esse cruzamento, o goleiro da casa rebateu a bola e o camisa 10, Vandinho, aproveitou e chutou o rasteiro no cantinho. 1x0, União. Na segunda etapa, em desvantagem, o time da casa foi para cima, tentou uma jogada mais ofensiva, mas o time beltronense conseguiu segurar o marcador. Final, União 1, Iguaçu 0. A terceira rodada da segunda divisão será no próximo sábado, quando o time de Francisco Beltrão enfrenta em casa o Apucarana, às 13h30 da tarde.